O que é isso? E tem uma que liberar com uma habilidade para jogar aqui também. Tem outra habilidade para jogar com a Shantung. Mas depois eu jogo. Vamos jogar com isso aqui. Vou vir aqui. Eu tenho uma 16. Porque eu digo que posso liberar alguma coisa. Vou jogar aqui. 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 Vamos ver se posso tocar de personagem. Vamos jogar aqui. Vamos lá jogando. Vamos jogar aqui. Essa aqui terminou. Ainda tem mais duas que estão em primeira. Então, vou jogar aqui. Vou jogar aqui. Vamos jogar aqui. Eu vou levantar o volume para poder ouvir o carrito, agora está bem alto. Aplausos 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 Que massa, cara! O primeiro lugar É... É R$100,00 em dia de verdade. Só que os dentes que eu acho que passaram, né? Eu acho que eu não passava o que eu quero falar. Não, cara. Eu vou precisar o que eu quero. O que é isso? 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 O que é aquilo? O que é isso? O que é isso? Eu vou no carregador ver se dá pra aproveitar Olha só isso atrapalhe O que é isso? O que é isso? Que pedreiro! Poxa! Pedreiro de... Vamos ver se consigo salvar. Salvar alguma coisa. Não dá uma tomada aqui. Não dá uma tomada aqui. Meu Deus do céu! Ah! É! Toma aqui! Ah! Isso aqui! Olha! Agora de repente eu vou conseguir jogar mais. Eu liguei na tomada. Eu liguei na tomada ali. Eu liguei na tomada ali. Eu liguei na tomada ali. Um porcento. Ah! Eu não vou jogar mais isso aqui. Isso aí vai lá. Eu não gostei se eu falo que foi. Eu vou ter que sair do jogo. Porque senão vai dar merda. Quem gostou de falar que falou fui. Amanhã eu vou ir continuando o resto. Quer dizer o resto do jogo.